Fit Food começando galera, receita de hoje esse maravilhoso danoninho saudável, então se liga aí. E aquele modo de preparo fácil galera, vamos começar aqui com os 200 gramas de morangos congelados, tem que estar congelado para dar aquela consistência, depois 150 ml de leite de sua preferência também vegetal, desnatado, ou até água, se você não quiser colocar o leite, mas tem que ser 150 ml, e de 100 a 150 gramas de leite em pó também da sua preferência, o leite em pó que vai dar aquela cremosidade para o nosso danoninho Fit, aqui eu vou pôr com uma colher, porque eu sei que eu vou derramar tudo, então... E agora ó, vamos bater até tudo misturar bem direitinho, e depois acrescentar os outros dois ingredientes, tá? Vamos lá! Bom pessoal, feito isso, deu uma misturada aqui nesses três ingredientes, vamos para os 200 gramas, 250 gramas de iogurte também de sua preferência, eu vou mostrar aqui o que eu usei, que eu gostei bastante, vamos usar a colher aqui, para não desperdiçar nada... E ó, não é propaganda, vou falar porque é muito bom, esse aqui é feito com leite tipo A, o nome chama Atlat, não sei se tem aí na cidade de vocês, eu achei no iFood, então fica a dica... Meu, é diferente esse iogurte aqui dos outros que eu já comi, né? Atlat, patrocina nós, né? E agora bora bater por três minutos, conta no relógio aí, três minutos... Bom galera, feito isso... Último ingrediente, que é opcional, mas eu quero colocar porque vai dar uma cremosidade, e vocês viram que a gente não colocou nenhum tipo de açúcar ou adoçante, certo? Suco Klyte, quem lembra era muito usado em dieta, galera, ele é muito bom sim, tá? E vai dar aquele docinho especial, e aquela cor, e aquele saborzinho maravilhoso aqui para a nossa receita, tá? Se você quiser, não precisa usar o suco inteiro, mas na receita aqui, é o sachezinho inteiro de suco Klyte, então, um sachezinho... Dona, sachezinho... Difícil falar essa palavra, né? Um sachezinho de suco Klyte de morango, e mais cinco minutos bater. E tá pronto, teoricamente tá pronto, agora vamos tirar... Nossa galera, a textura ficou sensacional, nem cai, nem cai. Então, meu, vai ficar top demais o que vem com a gente, comer da maninho, saudável, sem dor na consciência. Bom, eu vou servir aqui em alguns recipientes, vocês vão acompanhar aí nos detalhes como é que ficou. Galerinha, plástico filme e geladeira por aproximadamente quatro horas, tá? Sim, quatro horas, porque a gente quer esse danoninho saudável com uma consistência sensacional. E galera, dá na olhinha, tá aqui. A textura ficou incrível, mas e o sabor? Será que ficou top? Então, vamos ver. Sério, galera, viu? Galera, não dá pra acreditar. Sério, façam em casa. Não ficou bom, não. Ficou top. Mas sabe o danoninho original? Ficou muito melhor. Porque, meu, imagina você comer isso aqui sem aquela culpa da consciência de comer alguma coisa com açúcar, alguma coisa que não é tão saudável. Vem com a gente que o Fit Food te ensina a fazer o danoninho saudável. Ficou muito bom isso aqui. Bom, vou ficando por aqui, tá? A receita tá aí. Façam em casa. Deixa nos comentários aí se vocês gostaram. E gostou do vídeo, já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu, falou e volta depois. Tchau, tchau, tchau.